Olá pessoal, tudo bem? Ótimo! Hoje vou explicar um pouquinho sobre esse canal que estou fazendo, o Minuto com o Professor Marcelo. Vamos abordar várias coisas nele, tanto as aulas de inglês, de espanhol, algumas coisas sobre condomínio, sobre síndico e também sobre coaching, ou personal coaching, como vou dar algumas dicas também de entrevista, de como se comportar, de como ser. Então, resumindo, vou explicar sobre inglês, dar aulas de inglês free para vocês, bem tranquilo, espanhol, a mesma coisa. Sobre condomínios, síndicos, conselheiros, a gente vai conversar bastante também. E sobre se você quer engarear novas posições, quer um futuro melhor, também vamos explicar nesse vídeo, ou nesses vídeos, nessa etapa. Então, vai sempre ser assim, um minuto de, dois pontos, aulas de inglês, um minuto de, aí algo em espanhol. E assim por diante. E assim por diante. Então, se você procurar no YouTube, vai ser um minuto de. Achando lá, sempre vai ter meu canal, Professor Marcelo Felipe. Se liga e compartilhe. E aí, e aí, e aí, e aí,